Pironha Pironha, sempre pironha Pironha eu sempre, eu hei de ser É meu maior prazer Dar uma sentada, uma rebolada Mexendo gostoso, ferver, ferver, ferver Uma vez piranha, piranha até morrer Uma vez piranha, piranha até morrer Uma vez piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Pironha até morrer Uma vez piranha, sempre piranha Uma vez piranha, sempre piranha Pironha eu sempre, eu hei de ser É meu maior prazer Dar uma sentada, uma rebolada Mexendo gostoso, ferver, ferver, ferver Uma vez piranha, piranha até morrer Uma vez piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Pironha até morrer Uma vez piranha, sempre piranha